Caríssimos amigos e irmãos, o terceiro domingo do mês de agosto, que normalmente é o domingo que nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, numa festividade solene transferida do dia 15 para o domingo, dentro do mês vocacional, onde nós temos a vocação como graça e missão, e temos justamente, como lema, corações ardentes, pés a caminho, nós rezamos e pedimos pelas vocações da vida consagrada, tanto de antiga tradição como de recentes tradições. Homens e mulheres que são cristãos pelo batismo e que sentiram-se chamados a uma vida de perfeição evangélica, vivendo seus votos, seus compromissos, vivendo a sua vocação para consagrar seu Senhor dentro de um carisma, dentro de um dom aprovado pela igreja, específico. E nós temos na história da igreja muitos homens e mulheres que fizeram diferença com o seu trabalho de dedicação, de serviço, através da sua doação como religiosos, religiosos, como são consagrados e consagradas. E até hoje, dentro de vários caminhos e encaminhamentos, quantas pessoas trabalham nessa missionariedade da igreja, tanto perto como longe. Portanto, a nossa oração pela vida consagrada, neste terceiro domingo, para que tenham vocações, sejam santas e ajude a igreja também a santificar cada vez mais. Que Deus abençoe a todos.